O que é a gente fazer com a Unita? Há um desafio muito grande, que é a sua entrada para o parlamento a um lado, como deputado representando a bancada parlamentar da Unita. A questão é, como jovem, o que é que os outros jovens, mesmo militantes da Unita, no caso concreto da jura e aqueles que não são, o que podemos esperar do foco ao cidadão e qual é a sua expectativa de entrar no parlamento? Já foi um sonho, qual é a sua expectativa? Bom, nunca sonhei, não fazia planos da minha vida quando eu toquei.